Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Pra vocês conhecerem um pouco a diferença De uma miniatura super tirante E uma tirante regular Vou falar aí de Hot Wheels Que é o que a gente tem mais comum Hoje no mercado brasileiro É o que a gente mais acha E é o que é Mais simples, vamos assim dizer O que a gente acha, né? O que a gente acha aí no dia a dia Então Tem as tirantes regulares E as super tirantes O que é uma miniatura super tirante? Eu vou primeiro mostrar aqui pra vocês Uma miniatura super tirante Como que ela é Quais são os diferenciais O que ela traz pra ser uma super Então Aqui é a primeira lateral Pra vocês verem A frente da miniatura A outra lateral A traseira da miniatura Vocês podem perceber Que tem um THzinho aqui Bem pequenininho aqui Vem escrito Mazda RX-7 A parte de cima da miniatura E a parte de baixo O que que essa miniatura traz Que é Assim, o que é de especial nela Que é a super tirante Ela vem com THzinho Escrito Pintura Spectafram Que é uma pintura diferenciada É uma pintura Que ela brilha mais Vocês podem ver que ela brilha mais E O principal Pneuzinho de borracha Muda um pouquinho a roda E o pneuzinho de borracha dela Essa é uma miniatura Super tirante Essa miniatura é uma super tirante De 2021 Ela é o Mazda RX-7 E eu trouxe aqui pra vocês Um blister aberto Pra vocês verem O símbolo dela Que vem no blister Vem esse símbolo Dourado no blister Isso quer dizer que é Um super tirante Trouxe pra vocês também Uma no blister Então aqui a gente tem Uma super tirante no blister Pra vocês verem Olha lá o símbolo Uma super tirante Tá Então essa é uma Super tirante no blister E aí eu trouxe também Uma mainline O que é uma mainline? Uma miniatura comum Ela é Da super tirante Mas ela é uma miniatura comum Vai ser a miniatura mais fácil De achar E aí eu vou mostrando ela Pra vocês aí Vai ser uma miniatura mais fácil De achar Uma miniatura mais comum Porque ela é A normal Vamos assim dizer Da super tirante Então ó Ela também vem escrito Aí a diferença aqui ó Tá vendo que não tem O THzinho ali? Tá vendo? Então não tem o THzinho Essa não é a super Essa daqui É a mainlinezinha É a comum Pra vocês verem A diferença de uma pra outra Ó como que muda a cor Ó o brilho De uma pra outra Aqui As rodas Também mudam Ó O pneuzinho aí Uma vem com pneuzinho De borracha A outra não E o THzinho aqui Na parte de trás Da miniatura Ó Ó lá ó Uma com THzinho A outra assim Então aqui A diferença de uma super Pra uma mainline Comunzinha Tá E aqui o blister Pra vocês verem A diferença Da super E da mainline É a mesma miniatura Pode ver que é A 95 Mazda RX7 Então é a mesma miniatura Só que uma é a super tirante E a outra é a comum Então Super tirante Relembrando Pintura diferenciada Pneuzinho de borracha Rodinha diferenciada E toda a super Vem com um THzinho escrito Então Essa é a diferença Essa de uma super tirante Quantas vem Tem gente que fala Que a cada 10 caixas De hot wheels Vem uma super Tem gente que fala Que a cada 15 caixas Vem uma super É Não se sabe Ao certo Mas ela é uma mini É bem exclusiva Bem rara Bem difícil De achar Uma miniatura Dessa Tem gente que pede Muito dinheiro Para uma miniatura Dessa Então É bem difícil Achar uma miniatura Dessa daqui E aí Tem a super tirante Que ela tem a normal E tem a super E tem as tirantes O que que é tirante Em uma caixa De hot wheels Vem 72 unidades Vem uma tirante Regular Por caixa Então eu trouxe aqui Duas tirantes De 2020 E duas tirantes De 2021 As tirantes Elas já são mais Fáceis de achar Porque vem uma Por caixa Então é mais fácil De achar E o que que é A diferença De uma tirante No caso da tirante Diferente da super Ela não vem Uma tirante E uma comum Ela só é tirante Tá Então Uma miniatura Dessa aqui Ela só vai ser tirante Ela não tem a normal Diferente da super E aí Aqui tá um blister De uma miniatura Tirante Regular De 2020 E aí O símbolo dela É prateado Ó Símbolo prateado E de uma super Símbolo Dourado Então aqui Tá a diferença Os dois blisters A super Símbolo Dourado E a tirante Símbolo Prateado Deixa eu mostrar Pra vocês Essa miniatura Aqui Essa eu acho Uma das mais Bonitas assim Tirante De 2020 Enquanto eu vou falando Vou mostrando ela Aqui pra vocês Ó O que que traz Uma tirante Ela traz Esse símbolo Aqui ó Ela traz O símbolo De fogo Na miniatura Isso quer dizer Que é uma tirante Regular Quer dizer Que Vem uma mini Dessa Por caixa Então Ó Vem uma miniatura Dessa aqui Por caixa Tá aqui Vou mostrar Uma outra Tirante De 2020 Que é esse Dodge Charge Daytona Aqui ó Essa daqui Ó O símbolo Dela A lateral A traseira O símbolo Dela tá aqui Ó Parte da frente Essa é uma tirante Regular De 2020 E aqui Eu trouxe Duas tirantes Regulares De 2021 Aqui a gente Já tem duas tirantes De 2021 Deixa eu mostrar pra vocês Ó Aqui A Dodge Van Tá Que é a carta do baralho Que é o valete Então tá aqui ó O símbolo Dessa tirante Tá aqui ó Bem aqui no martelo Ó Tá Então essa também É uma miniatura Tirante De 2021 Que vem Uma miniatura Por caixa Ó Essa é uma tirante De 2021 E essa motinha Também É uma tirante De 2021 O símbolo Dela Tá aqui ó Tá aqui ó O símbolo De fogo Da motinha Tá Essa é uma tirante De 2021 Também Vou mostrar pra vocês De um lado Tá na parte de trás Ó o símbolo E de outro lado Tá na parte da frente Essa é uma tirante De 2021 Então aqui a gente tem Dois tirantes De 2020 Aqui a gente tem Um super E um comum De 2021 E a gente tem Duas tirantes De 2021 Essas são as miniaturas De hoje E essas são as diferenças De uma tirante E uma super tirante Se tratando de Hot Wheels Beleza galerinha Deixa o like Aí no nosso vídeo Seguem o nosso canal Aí Se inscrevam No nosso canal E qualquer dúvida Qualquer coisa Deixem no comentário Que a gente responde Tá bom Abraço pra todo mundo